Que saco, viu? Alô, pai? Você pode me dar 150 reais? Por favor! Eu tô desesperada, pai! Meu pó acabou, eu preciso comprar outro! Tu tá doida, Luísa? Na minha época, o pó era 10 reais e 2 por 15, e dava pra turma inteira! Meu Deus, pai, é maquiagem! Ah, tá! Quando chegar, eu te ver.